Thiago, vou fazer o teste aqui do seu Super Nintendo CTRL 7 Só pra você verificar aqui É a versão americana Primeiro modelo SNS USA E aqui dá pra gente ver Que é o modelo SNS 001 Ou seja, o primeiro modelo lançado Ele tinha 4 pés de borracha Tá aqui com o lacre Que eu coloco meus produtos Tá aqui Com o botãozinho a gente Que trava o cartucho Quando você liga Você não consegue inserir o cartucho E se usar uns cartuchos mais antigos Que não tinha esse recorte aqui Só tinha uma fenda aqui no meio Quando você colocava ele aqui Você não conseguia tirar o cartucho com ele ligado Não é o caso dele, só tá desligada a tomada Ele sai porque ele não tem aqui A fenda pra prender a trava do cartucho Aqui ó Trava do cartucho aqui ó Lá o slot como eu disse As travas originais estão intactas Não foram cortadas Então O controle original também Com os botões LRs aqui ó Aí Esse cartucho não acompanha É só pra fazer teste É o que eu uso pra fazer teste Acompanha os manuais Observe uma coisa dos manuais aqui ó Tudo é SNS USA SNS USA SNS USA Significa que é realmente desse console Assim ó Da primeira versão Não é o número 1, o número 2 Então sempre o primeiro console SNS USA Saiu com esses manuais aqui ó Entendeu? E o CTRL 7 não tinha jogo Ele só tinha um controle O console O cabo de RF e a fonte A fonte também é original 110 volts Inclusive na minha cidade É 220 Eu tenho que usar transformador E também o RF original Ó O RF original Você ligou o cabo de antena Do monitor Ou da TV TV né O cabo de RF Agora você vai ver A qualidade dele Vamos ligar aqui a fonte Minha cidade é 220 Eu tenho que usar um transformador Só pra não Queimar a fonte Vamos pro jogo E vamos ligar Ó Funciona de primeira E coloca no canal 3 Funciona de boa Vamos lá Vou testar no controle aqui ó Tá com um lado Pro outro Pulando Tá vendo? Com a mão só Fica difícil pra fazer os testes Pra você ver que tá funcionando Ok? Um lado pro outro Engacha Então Tá funcionando belezinha Ok? Um abraço Até mais Ah Também acompanho O plástico original Do console Certo? Valeu Muito obrigado Até mais Tchau Tchau Tchau